E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA 5 Como vocês podem ver, a família do Michael está reunida aqui na sala porque uma decisão tem que ser tomada Seguinte galera, os meteorologistas, eu não sei se são esses caras aí que informam a respeito de furacão Bom, está chovendo muito, ó, ouviu? Ouviu né? Está chovendo demais e já foi informado na TV que pode sim ter formações de furacões Sim, pode acontecer, estou ligado aqui nos Estados Unidos, isso é normal, a população lá já é preparada para isso Mas, na televisão foi informado para as pessoas se acaso aconteceu um furacão é para sair Então a gente vai, antes de acontecer, a gente vai sair para que nenhum imprevisto aconteça Então, já está toda a família do Michael aqui, vamos deixar a casa aí, mano Porque o bagulho está sinistro, velho, o negócio está sinistro E vamos sair fora Antes que alguma merda aconteça Galera, se vocês curtirem esses vídeos eu trago mais, tá? Eu já trouxe outros vídeos assim no canal e foi muito bem Então já deixa o seu like e se inscreve-se aqui pela primeira vez Se você joga o GTA Online, na descrição tem a ShakeMods que resolve o problema financeiro da galera que joga no PC Playstation 3, Xbox 360, pacote de 750 mil até 20 bilhões Vai ser dinheiro que você vai gastar, gastar, gastar e não vai acabar Então confere lá, você pode parcelar no cartão e também pode pagar no boletim Então vamos pegar a nossa Maserati aqui Ou Maserati, Maserati Sei lá como é que se diz E vamos sair da cidade, galera Entra aí, povo Entra aí Ah, o Jimmy entrou na frente, era para a Amanda entrar, cara Ah, vamos lá, filhão Vamos com o papai aqui Colocar aqui em primeira pessoa Primeira pessoa do GTA é tenso, né, mano? Nossa, está chovendo muito, velho Olha essa chuva, galera É chuva com vento, ó É chuva com vento, mano Bom, vamos sair Bom, o que a gente vai precisar fazer, galera? Ir para o aeroporto de Los Santos Não sei se vai ser possível pegar um avião Mas nem que a gente pegue um helicóptero Ou um avião particular, né? Que eu acho que é a única coisa que a gente vai É a única coisa que a gente vai conseguir Lá no aeroporto Por enquanto, aqui está tranquilo O trânsito Possa ser que o aeroporto Esteja mais complicado, mano Então, vamos para lá Deixa eu marcar aqui Não sei porque essa bagaça está A gente precisa vir aqui, ó Pegar um avião aqui E vazar, mano Vazar porque O bagulho está feio, mano Está ventando Olha a chuva como é que ela está vindo Ela está vindo assim, ó Quando ela está vindo assim A chuva com o vento, mano Olha os raios Os raios sinistros Eu não vou parar em Em sinal Porque Olha os raios, mano Meu amigo O negócio está feio, velho Nossa, essa luz aqui do Do carro está bem alta, né? Vamos lá, vamos embora, vamos embora Opa Não bateu, não bateu Presta atenção, não, mano A chuva é assim, né, mano Os freios não funcionam Os ABS não funcionam Eu nem sei como é que funciona O sistema de freios Desse carro, mano Ó, tudo tranquilo para cá, velho Tudo tranquilo Muito, muito Olha a galera Que loucura Nossa, mano Caiu um raio desse no carro Ah, não acredito, velho Meu Deus Tem um condicionamento aqui, velho Complicou, hein Nossa, as pessoas estão desesperadas Ó, o cara bateu O carro Cuidado aí, ó Será que eu consigo entrar aqui? Eu não posso passar aqui Sabe por isso, a polícia me vê Eu estou Estou lascado, mano Deve estar fechado também, cara Ah, está fechado Está fechado também Olha lá Teve uma batida aqui, cara Por isso que está tudo isso Como é que eu vou sair da cidade, hein? Galera Eu vou tentar outro Ah, teve uma batida ali, ó Mano, eu vou tentar voltar, cara Calma aí Calma aí, senhora Calma aí, senhora Tem gente que vai Mas é mesmo assim, cara Olha lá, ó Que loucura Vamos ver se vai andar um pouquinho aqui, cara Eita O que é aquilo? É um avião Meu amigo O furacão O furacão Que? Olha o tamanho Caraca, moleque Olha o furacão, galera Nossa, olha o avião Malandro Caraca Está longe ou está perto? Não consigo Caraca Nunca tinha visto um furacão Na minha vida, velho Olha o tamanho Desse furacão Ih, está perto, mano Está perto, está perto Ih, está jogando os carros Olha isso Caraca, moleque Olha isso Que? Está vindo Está vindo Caraca, olha isso Olha o tamanho do furacão Minha nossa Caraca Ai, lascou Sai, sai, senhora Sai Sai, sai Não, não Sai, sai Sai Meu Deus Caraca Está muito Agora lascou Agora lascou Sai, sai, sai Sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Caraca Cadê o furacão? Cadê o furacão? Cadê o furacão? Caraca, galera Olha o tamanho Caraca Caraca, os bombeiros Estão chegando Meu amigo Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Passou, ele passou Nossa Nossa, nossa Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui Sai, sai 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 Não, não Não, não Meu Deus Fui pego Que isso? Eu estou no furacão, mano Caraca Caraca, velho Olha onde eu fui jogado Onde eu fui jogado Eu fui jogado para dentro do aeroporto, velho Olha a situação do carro Ainda está andando Caraca Caraca, eu não vou sair do carro Eu não vou sair do carro, mano O barulho está muito alto O barulho está muito alto Pegou de novo, pegou de novo Não Que? Mano Caraca Eu vou ser jogado mais longe ainda Não Galera O que eu faço, velho? Meu amigo, mano Arrancou a porta do carro Vou morrer Ai, ele pegou de novo Vai me jogar mais longe ainda Nossa, me chegou no prédio Caraca Caraca A situação do carro, velho O meu amigo, minha pessoa Olha isso Olha a cara da Tracy Caraca A gente está dentro do furacão A gente está dentro do furacão, mano Olha isso Caraca, velho Mano Mano, eu vou tentar Não dá Mano, eu não vou sair do carro, velho Sai do carro vai ser pior Caraca Olha a situação do carro, mano Vamos tentar sair Nossa, me pegou de novo Não, cara Caraca Mano Mano Galera Eu fui jogar dentro do aeroporto, cara Olha a situação do carro Olha a situação do carro Mano Não, 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 não Preciso encontrar um avião, cara Vai ser difícil achar um avião aqui Muito difícil Olha o tamanho dos raios, velho Preciso encontrar um avião Preciso encontrar um avião Olha, um monte de avião destruído Olha a situação do meu carro Um avião, um avião Pelo amor de Deus Um avião, um avião Qualquer avião Ah, esse aqui não Esse aqui não Nossa, tem um avião Um avião gigante aqui, velho Vai ser aquele ali mesmo Vai ser aquele ali mesmo Os ventos estão muito rápido, velho Os ventos estão muito rápido Bom, galera Seguinte A gente vai aguardar aqui Pra ver se a tempestade para Pra ver se o furacão vai embora Eu não sei como é que a gente conseguiu Ficar vivo, mano Não sei, não sei Sinceramente eu não sei Olha a situação do carro Olha a situação do carro Olha a situação do carro Olha como ficou meu carro, velho Sorte que é um carro Embaçado Mano, tá muito destruído, velho Olha isso Caraca Galera O furacão não foi embora O furacão não foi embora, mano Vambora, vambora, vambora Vamos pegar o avião Vamos pegar o avião Vamos pegar o avião Olha o avião, cara Viu? Corre, gente Cadê minha família? Cadê minha família? Ei, 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 ei Dá pra vocês correrem Nós estamos andando Vamos pegar aquele teco Olha o tamanho do furacão Ele tá aqui perto Ele tá aqui perto Danou-se, danou-se, danou-se O avião tá ali O avião tá ali Vamos lá Vamos pegar o avião Corre, corre, corre Meu Deus do céu Eu acho que minha família Foi pro pau, velho Entra, entra Ah, certeza, galera Certeza Entra, entra, entra Vai, vai, avião Vai, avião Vai que vai, vai, vai Vai, 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 vai Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Meu amigo, meu amigo, meu amigo Vambora Galera, eu não consegui encontrar Caraca O furacão Simplesmente jogou o avião pra cima, mano Enfim Já era a família do Michael Provavelmente aquela hora ali O tornado jogou eles pra cima Fazer o que, né? Bom Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês quiserem ver mais vídeos assim Posso trazer Conseguimos sair Por pouco O furacão não pegou a gente A hora que tava tentando sair Deu tudo certo Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui! E aí 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 O que é isso?